Eu amo você! Eu amo você! É o quê? Eu amo você! Olha que não percebo! Eu amo você! Amas-me? Não estás enganado! Não estou nada, eu amo você! Eu amo você! O quê? Eu amo você! Não! Eu amo você! Não, não, eu não! Mas é que eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Não, eu não estou c*********! Olha, eu amo você! Olha! Estás a ver? Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Estás a perguntar? Eu amo você! Ah, mas por quê? Eu amo você! Eu amo você! Acho legal uma pessoa amar a outra pessoa pela primeira vez! É bonito! É bonito porque eu amo você! O amor é... me parece! Está bem? Se menos espero! À primeira vista! É bonito! O meu amor se torna verdadeiro! E rápido! Porquê é que não olhas para mim? Não tenho que olhar! Mas é que eu amo você! E não me podes deixar assim, desfrutar o sol, tranquilamente! Se me amas, pode-se ter embora! Como é que eu amo você? Como é que eu vou embora? Vais-te embora por uma questão de respeito? Uma questão de amor, tá? Não achas? Eu amo você! É que eu amo você! Quero continuar a desfrutar o sol e tomar o meu cigarro tranquilamente! Queres que eu me vá embora? Quero! Queres que eu me ponha na alheita? Quero! Queres que eu dei de froscos? Queres que eu me ponha no c******? Não! Quero que eu vá embora! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você!